E a partir daquele momento, tudo mudou. Foram difíceis os primeiros passos? Foi um pouco, né? Porque o inimigo não fica satisfeito quando ele perde. E aqui, no nosso caso, foram duas vidas, né? Não só uma, como duas. E a gente, quando novo convertido, a gente tem, a gente passa por lutas, a gente passa por dificuldades normal de um novo convertido. Mas a gente junto, a gente conseguiu vencer, porque a gente estava com um propósito no coração que a partir daquele momento a nossa vida ia ser totalmente diferente daquilo que a gente já tinha vivido. E a gente voltou a namorar, a gente voltou a ficar junto, botamos no coração de casar, e o Senhor só foi abençoando, só foi acrescentando. Bom, como é que é a vida de vocês hoje? Como é que é o trabalho de vocês? O que vocês fazem para Jesus hoje? Nossa vida é totalmente entregue nas mãos do Senhor. A gente vive para fazer a obra de Deus. Deus, Ele deu infinitamente mais do que a gente poderia imaginar, de receber. E hoje nós somos hiperfelizes. A presença de Deus, um casamento literalmente estruturado com bases cristãs, com ensinamento cristão. Bem, vocês que viveram no mundo próximo, ao mundo das drogas, o que o jovem precisa fazer, primeiro para não cair no mundo das drogas, depois para sair dele? A primeira coisa que eu diria para o jovem que me ouve nesse momento é você precisa ter um encontro com Jesus. Você precisa conhecer o Deus que você serve, o Deus que os seus pais serve. E quando você experimentar esse Deus, as outras coisas vão ser fáceis. Quando a presença de Deus é abundante na sua vida, o prazer da droga não se compara à presença de Jesus, o prazer do sexo, o prazer da balada, o prazer da noitada. É um prazer momentâneo, mas a presença de Deus supre isso. A presença de Deus é um conforto maior que te dá forças para você dizer não para o pecado. No final do mês de novembro, o Rio de Janeiro ficou muito conhecido na mídia, muito badalado na mídia, pelo fato de que a polícia tomou o complexo do alemão. Ali vivem milhares de jovens. Muitos deles dizem que não conseguem enxergar uma realidade além daquela realidade que se vive ali no complexo. Você que veio de uma comunidade carioca, é possível enxergar uma outra realidade além da comunidade? Lógico, é possível. E, inclusive, nós temos, se não me engano, 12 congregações no complexo do alemão. A Assembleia de Deus de Bom Sesso, hoje, ela tem praticamente o domínio sobre o complexo do alemão com congregações colocadas em pontos estratégicos, em localidades estratégicas, Renan Grota, Nova Brasília, Fazendinha. E nós temos jovens do nosso campo que são exemplos reais disso, de que mesmo morando numa comunidade, você pode viver o melhor de Deus. Então, não importa se mora no complexo do alemão ou se mora na Barra da Tijuca. O importante é se Deus for o centro da vida desse jovem, Ele vai fazer a diferença onde quer que Ele esteja. Pode ser no complexo do alemão, pode ser em qualquer lugar. Agora, por falar nisso, você, depois que deixou as drogas, voltou a estudar. Como é que é a sua vida profissional hoje? Na verdade, eu me envolvi com as drogas e parei de estudar assim que eu saí do primeiro grau. E, quando eu voltei para o Senhor, literalmente, Deus muda o caráter do homem. Deus não muda só o exterior, Deus muda o interior. Então, eu tive a chance de voltar para a escola e terminar o segundo grau. E, graças a Deus, hoje eu consegui passar para o FRJ. Hoje eu faço Biologia e terminei meu segundo grau, faço a faculdade e estou fazendo o inglês agora para me aprimorar para o meu próximo emprego. É uma vida completamente nova. É uma vida, literalmente, transformada pelo poder de Deus. De um ex-viciado, tuberculoso, fadado à morte, sem família, sem amigos, sem ninguém. Morador de comunidade. Deus tira, literalmente, do lixo, do monturo e faz a sentagem junto aos príncipes. Bem, juntos, o que vocês fazem para Deus? A gente faz tudo, né? A nossa vida, literalmente, é em função da vontade de Deus. O que a gente faz de trabalho, de faculdade, é aquilo que Deus permite, o tempo que sobra. Porque, primeiramente, a gente faz aquilo que Ele quer. A gente vai para onde Ele quer. E a gente trabalha com jovens, o Sérgio trabalha com jovens na igreja. Eu dou aula na comunidade do Complexo do Alemão, que é uma extensão do meu trabalho na igreja. Ele se estende até a comunidade do Complexo do Alemão. Sérgio, o nosso tempo correu rapidamente. O que você está falando é realmente muito edificante. Nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu gostaria que você olhasse para a nossa câmera e deixasse uma palavra para aquela pessoa que está acompanhando o movimento pentecostal de hoje. Há esperança. Há esperança. Você pode olhar para a sua realidade hoje e imaginar, para mim não tem mais jeito. Eu cheguei no limite e daqui eu não consigo sair. Se Deus conseguiu fazer na minha vida, na vida da minha esposa, do meu casamento, o mesmo Deus que eu sirvo é o Deus que você serve. E se Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua hoje, transformar a sua vida. Deus me tirou das drogas, do fundo do poço e me colocou junto aos príncipes. E se Deus fez na minha vida, no meu casamento, Deus pode entrar na sua hoje, você que me escuta agora, Deus pode entrar aí na sua vida, no seu lar, na sua casa e transformar, mudar o seu casamento, trazer amor, implantar de novo o amor no coração da sua esposa, do seu filho e restaurar a sua família, restaurar a sua casa para a glória do nome dEle, para o nome do Senhor ser glorificado. Assim como Deus edificou a minha vida e eu vivo hoje para glorificar o nome do Senhor, eu creio que Deus vai mudar a sua vida, mudar a sua história e você vai ser um testemunho fiel do poder, do nome desse Deus. Esse é o meu recado. Deus abençoe. Bem, olha, o ano está chegando ao fim. Estamos no segundo sábado de dezembro. Eu continuo naquele meu propósito, estou lendo a Bíblia em um ano e termino no último dia, agora de 2010. E você? Você já começou a ler? Você está junto comigo? Tem muita gente que está lendo junto comigo, que eu sei. Tem gente que ficou entusiasmada e começou a ler há alguns meses atrás. Não importa. O que eu quero te dizer é o seguinte. É muito bom ler a palavra do Senhor todos os dias. No ano que vem, que começa daqui a pouco, eu vou ler de novo. Só que eu vou ler de uma outra forma e vou contar para vocês como vai ser. Se você me acompanhou esse ano, o ano que vem, a gente pode ler a Bíblia todinha, só que de uma outra forma. Fiquem com Deus e até sábado que vem com mais um Movimento Pentecostal, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até sábado que vem, 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 que vem.